Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included no nosso desafio das três bases e o pessoal tá escavando viu, tá bonito o negócio aqui ó, já coloquei aqui para escavar essa outra metade do mapa aqui, a parte de baixo já foi praticamente inteira e já tô trazendo petróleo para cá para esse reservatório lateral aqui tá, aqui já tem um pouquinho d'água que provavelmente eu vou ter que mudar o esquema desse reservatório aqui, talvez eu leve essa água aqui lá para cima também e deixa eu ver o que mais e eu já coloquei eles para para recolher os objetos, tá vendo que eles estão tirando tudo no chão, já coloquei eles para limpar já aqui, que eles estavam parados, estavam ociosos, estão trazendo tudo para cá para esses dois reservatórios e colocando tudo nesse mesmo bloco aqui ó, aí então essa parte de baixo aqui já tá quase no esquema, depois a gente vai isolar essa fumarola, não precisa ter pressa, aqui é para fechar, não é para ficar trocando o líquido aqui não, peraí, aí, e olha lá, tá tudo para pegar todos os itens no chão já, já coloquei para fazer a limpa, olha como é que tá aqui ó, o chão, aí que beleza, a maior parte aqui eles já limparam, tá vendo, quando eles não tem nada para fazer eles são rápido, o problema é que quando eles têm um monte de tarefa ao mesmo tempo aí zoa tudo ó, já tá enchendo de petróleo aqui, tá perfeito, e vamos lá dar uma olhada como é que tá o nosso sistema, ai caramba, caiu a areia aqui, botei para escavar tudo mesmo, sem dó, e aí vai ficar faltando só essa metade do mapa aqui, que já já a gente vai para lá, falta meio ciclo para o vulcão entrar, isso aqui era para ter construído, vamos gente, o vapor aqui já tá 222 graus, o que não é legal, porque como vai esquentar muito, eu tô pensando em colocar duas portas aqui para controle de fluxo de vapor, tô pensando sinceramente porque eu acho que vai esquentar muito esse vapor aqui, ou então aumentar a quantidade de água aqui dentro, conforme a temperatura for aumentando eu vou aumentando a quantidade de água, mas acho que eu vou fazer o esquema das portas aqui, mas vou fechar de duas em duas talvez, fechar assim ó, duas portas, podia fazer esse teste, deixa eu ver, vou aumentar a quantidade de vapor mesmo, esse gelo que tá aqui dentro é muito bugado né, porque tem aqui 150 microgramas de gelo aqui a menos 3.1, no ambiente que tá o vapor a 222 graus, meio estranho, meio suspeito isso, fisicamente falando, deixa eu ver, ah tá, eu troquei o trilho aqui, eu fiz um esqueminha aqui no trilho aqui, porque eu tô achando que ia esquentar demais o petróleo, deixa eu ver, tá vendo, eu mudei o trilho para cá em linha reta, não vou passar mais o trilho pelo petróleo, e provavelmente essa rocha ígnea aqui, eu acho que eu não vou puxar ela agora para cá não, acho que eu vou desabilitar isso aqui, e eu vou usar essa rocha ígnea provavelmente para fazer gás ácido, porque ela vai ficar numa temperatura bem alta e eu vou travar a entrada nessa porta aqui para os duplicantes não virem pegar a rocha ígnea que vai ficar no chão aqui, senão eles vão entrar aqui para pegar a rocha ígnea quente para construir, e isso aí não é legal não, boa que demora, afinal são duas toneladas, ah tá, eu mandei construir de aço, caramba, quanto falta, 02 ciclos, ah tá, e aqui em cima né, aí ó, já deixei pronto o layout, quase pronto né, mas ainda não terminaram tudo ainda, mas já deixei quase pronto, aqui embaixo aqui provavelmente eu vou fazer duas salas de recriação, duas alas médicas, provavelmente uma área de massagem, aqui em cima o negócio é chique né, aqui em cima, e essa base aqui ela vai ser um parasita tá, essa base aqui, então ela vai usar tudo que as outras bases produzem, então ela não vai produzir nada, ela só vai aproveitar tá, os duplicantes aqui em cima, para eles não ficarem ociosos, que eu vou fazer, eu vou botar eles para escavar e construir aqui na parte de cima tá, mas tipo, produzir mesmo, eles praticamente não vão produzir nada tá, eles vão ser, de fato aí, parasitas tá, vão só se aproveitar dos outros duplicantes, quanto falta aqui, 86 segundos, vamos ver como é que vai ser isso aqui, vou acelerar o tempo aqui um pouquinho, 72 segundos, 70, eu quero ver a temperatura que vai ficar esse vapor aqui mano, poderia já até começar a distribuir alguns transformadores aqui, fazer uma área de transformadores, não seria uma má ideia, eu vou deixar na mesma altura aqui, então vou fazer o seguinte, vou pegar o bloco de malha, colocar aqui assim ó, 4 de altura, aí, temperatura do vapor, agora sim, subindo para valer, eu não quero também que seja muito rápida a conversão do petróleo, tá, por isso que eu vou deixar só no, só no vapor, só no hidrogênio fazendo essa troca aqui de temperatura, agora tá subindo a temperatura, agora sim, aí construíram, qual que é o canal mesmo daqui, que eu já não lembro, acho que é 150 né, deixa eu ver lá embaixo, é esse aqui ó, canal 400, não, não é esse não, é este aqui, é esse aqui, canal 250, esquecido já, e colocar logo lá para não virar gás ácido aqui, canal 250, 250, prioridade 9, como tem um pouquinho de petróleo ainda parado no cano, é, não tem mais, ó, ó o perigo aqui ó, de virar gás ácido, ó, ó, de novo ó, ô Marcelo, não aprende mesmo, vai virar gás ácido, vem alguém aqui virar a chavinha aqui, é, já virou, já era, putz, de novo mano, e lá vai outra vez, ô caramba viu, deixa eu desconstruir isso aqui agora, fazer a bomba aqui outra vez, nossa deu maior trabalho já na outra, e eu fui e fiz de novo a mesma coisa, que droga mano, cadê a bomba, de gás, de aço, você lembra porque que eu desconstruí essa bomba, mano, era para ter deixado ela aqui, quanto ficou a temperatura do vapor aqui, passou de mil né, é, 1132, putz, estava tudo certinho e eu demorei demais para mudar o canal aqui do, e aqui gente, constrói aqui, quanto tem aqui dentro, 4kg mano, caramba, 4kg, 5kg de gás ácido, nossa, tá, pelo menos não tá tão quente assim, tá, 230, 230 o, o, as coisas aqui aguentam essa temperatura, beleza, não, não foi tão ruim não, porque da outra vez estava feito de ouro né, eu troquei aqui por aço, tá, por enquanto aqui vai dar para manter assim, ok, aqui vamos começar a separar já alguns transformadores, colocar aqui alguns transformadores aqui, colocar colado aqui, certinho para fazer umas linhas de transmissão aqui, é, vamos fazer assim por enquanto, eu tô com o negócio de fazer o transformador, fazer o transformador virar de cabeça para baixo, é o flip não, eu tô, eu fizer assim vai ficar zoado, não, vou ter que fazer ao contrário mesmo, fazer o quê? Fazer assim ó, opa, aí, assim, dois aqui, e dois aqui, e aqui em cima a mesma coisa, dois aqui, e dois aqui, preciso começar a gastar esse vapor aqui, hein, ó, a temperatura do vapor já, 262 graus, vou perder, e a bomba para, putz mano, e a bomba para, putz mano, vou colocar um desse aqui, esse aqui cabe 300, essa área aqui, e aí, e aí, e aí, e aí, eita, nós, viu mano, consegui zoar de novo o esquema, tava tudo certinho, esses daqui não podem parar, bomba até pode quebrar, mas esses daqui não podem parar, o certo aqui, era eu colocar mais uma verificação aqui, na verdade, de temperatura, para parar, a, parar de passar, só que aqui dentro eu não posso construir nada, aqui dentro eu não posso construir nada, a válvula, o interrompedor, quer dizer, ele só, ele só aguenta até 75 graus, e se fizer de, de, de aço, ele só aguenta até 275, então aqui dentro eu não posso fazer nada que tenha, é, limite de, de temperatura, enquanto a eficação, ok, vamos começar já, a gastar energia dessa área aqui, e eu preciso fechar as portas aqui, tá muito quente o vapor mesmo, isso aqui, uma pequena, usina elétrica aqui, já vamos puxar o fio, esse sistema aqui, para cá, e aí já vai ligar tudo aqui, depois eu só retiro isso aqui, aí esse sistema aqui já fica, independente, já fica dependendo só do uso da, da turbina, ó, já tem 465 kg de petróleo aqui, seria um bom momento para eu começar a puxar esse petróleo, né, seria um ótimo momento para eu tirar esse petróleo daqui, daqui eu poderia fazer também, eu poderia fazer um sistema aqui para retirar um pouco desse petróleo, e começar a transformar ele em gás ácido, ele quente, ele a 400 graus, vamos acelerar esse lado aqui, eu já começo a gastar energia da, da usina hidrelétrica aqui, hidrelétrica não né, a vapor, termoelétrica, aí quebrou aqui, ninguém está vindo arrumar, ninguém vai vir arrumar, vou ter que desconstruir, lembrando que eu estou jogando energia fora, quando eu uso o vapor acima de 200 graus, com as 5 alas da turbina aberta, tá, então o que que eu vou fazer, eu vou dar, vou dar um grau aqui, para eu não ficar perdendo vapor à toa, então eu vou produzir menos energia, mas eu vou, não vou jogar fora o calor, certo, vou fazer aqui, vou colocar alguns sensores, e sensor térmico, depois eu faço outro aqui, e dali do canto, mudar essa cara de lugar né, vai me atrapalhar aqui, enquanto deixa ela aí, opa Ana Paula, seja bem vinda ao canal, Ana Paula Ramos Soares, olha aí, mais uma garota aí no canal, mulherada chegando em peso agora, seja muito bem vinda, vamos ver se tem um duplicante, se tiver um duplicante, já vai entrar, Ana Paula já vai entrar agora, olha aí, 4 de Atlético, Narcoleps, Estômago de Ferro, ligeirinho resistente a germe, só que a mima aqui, tem muito mais, aqui Ana Paula vai entrar agora, seja bem vinda Ana Paula, você merece, tem interesse em operar, o pessoal cheio de ponto, para liberar, colocar aqui você, tem que pegar o traje, não tem jeito, tem que ir para o traje de cara, senão viram a lesma, os outros todos já tem, já tem traje, já vão colocar para escavar, absalito, todo mundo que não tem, e construção, vamos aproveitar aqui, que eu já vim aqui, já vamos colocar aqui para, primeira coisa, vestiu traje, segunda coisa, escavação, para ajudar a escavar na base, e terceiro construção, depois é os especializados, pesquisa, essas coisas, operação também é importante, mas no caso, como a gente está pretendendo, explorar o mapa inteiro, então a gente está, priorizando aí, escavação, uso do traje, aqui está vendo, esse aqui, já pode ser engenheiro aqui, mas eu não vou colocar não, que é muito ponto, aí, por enquanto está bom assim, Ana Paula chegou aí, tem espaço ainda, na base aqui, tem espaço, certo aqui, quando falta para o vulcão, entrar a erupção de novo, tem que ficar esperto, lembrando que eu fiz o sistema aqui, para quando, a temperatura do vapor, ficar acima de 1400 graus, a válvula aqui vai abrir, e vai jogar água aqui, para aumentar a massa, e diminuir a temperatura, porque se a temperatura, ficar acima de 1400 aqui embaixo, o magma não derrete aqui em cima, beleza? Falta 13 ciclos, para ele entrar em erupção de novo, eu não lembro bem, qual que é a temperatura, deixa eu desligar isso aqui, que já era, não preciso mais de vocês dois, eu estou aqui a 273 graus, eu vou colocar aqui, vai ficar, ativo, quando a temperatura estiver abaixo, e 200, copia, 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 aí vamos ver, na próxima ligada da turbina, eu vou manter essa bomba aqui, tá, eu não vou tirar essa bomba, mais daqui não, apesar que eu tenho que descer ali, para construir as coisas, ó, eu preciso descer, não tem jeito, eu preciso pôr a válvula aqui, para retirar esse, esse petróleo daqui, vou fazer um reservatório aqui, para o petróleo, acho que é isso que eu vou fazer, vou fazer um reservatório aqui, meio que na pressa aqui, começar a subir muito a quantidade de petróleo ali, vou começar a reservar ele mais para baixo aqui, e aí eu vou fazer um sensor aqui, que vai abrir essa porta, quando aqui chegar em determinada temperatura, e tem que estar abaixo de 270 e... 275, né, que se não quebra a bomba, que vai puxar o petróleo, ó, a Ana Paula chegou, e já voltou de novo, não aguentou o tranco, primeiro dia de trampo dela, não se deu muito bem não, a prioridade 10 aqui, aí agora eu estou aproveitando todo, todo o calor do vapor, está fechando as entradas aqui, quanto mais quente o vapor, mais eu consigo aproveitar, eu desconstruir aqui embaixo, está para não ficar o gelo aqui em cima, e como aqui já está isolado, então não tem problema, apesar que esse gelinho aqui vai me atrapalhar, não tem um... filho da mãe, isso daqui aqui vira vapor, né, e eu posso tirar o vapor daqui depois, é, não tem problema não, não teria problema não, deixar o gelo aqui, vacilei, podia ter deixado o gelo, cerâmica, ah, bom, isso aqui eu tinha feito errado, olha lá, isso aqui não pode passar de 740, tá, se passar de 740 quilos aqui, quero ver quanto que a turbina está carregando com as duas portas fechadas, e com o vapor nessa temperatura, quase 300 graus, alguém está preso, mas eu só quero ver quanto que a turbina está carregando, e caramba, não vi, fiquei aqui em cima e não vi, tá, depois eu vejo, tem alguém preso e eu não sei quem é, não, peraí, não abre aqui ainda não, não abre aqui ainda não, alcançam aqui em cima, 277, eu acho que eu deveria fazer sabe o que? Eu deveria parar de trocar a temperatura nessas placas aqui, e isolar essa parte aqui, o problema é que agora eu não consigo mais, eu tentar isolar essa parte aqui agora, mas eu vou remover essas placas aqui, olha, ele conseguiu descer lá, temos um probleminha, não sei se repararam, mas nós temos um probleminha aqui, caiu aqui cerâmica, ah tá, eu vou colocar a bomba aqui, vai parar de trocar a temperatura, eu vou construir a bomba aqui, e eu vou mandar para esse reservatório aqui do lado de fora, necessidade de construir a bomba aqui, eu vou construir a porta aqui, eu vou fazer a bomba aqui no final, é então, porque sabe o que é, é que é burrice, eu transferir o calor do petróleo, e trazer para cá, para depois transformar em gás ácido, o ideal mesmo é eu pegar o petróleo lá, extremamente quente, a 400 graus, e já transformar ele em gás ácido, esse é o ideal, então aqui nós temos duas situações, o que aconteceu aqui, o que é que parou, pera aí, aconteceu alguma coisa lá embaixo, doido para fazer gás ácido de novo ali, o que aconteceu aqui mano, o que é que não está, acabou o petróleo, ok, tá, acabou o petróleo aqui, o que eu vou fazer, eu vou colocar esse aqui também, para ser o canal 250, para ele enviar para o canal 250, fez a alteração, fez, vamos lá em cima, dar uma olhada, o que aconteceu lá, e caiu, voltou a cair petróleo lá, porque parou de esquentar, parou de produzir ali, aí beleza, voltou a cair petróleo aqui, eu não posso deixar, ficar fazendo gás ácido aqui toda hora, virou festa agora, pequeno reservatóriozinho de petróleo aqui, que talvez eu possa até aumentar um pouco mais, está muito pequeno, se fizer escada aqui, eu consigo limpar os dois lados, aí beleza, constrói aqui, desconstrói aqui, aqui no finalzinho, eu não quero que a temperatura do vapor volte aqui para baixo, já ficou muito quente já, 282 graus já, eu preciso gastar mais energia aqui, eu estou gastando pouca energia, a água continua transferindo a temperatura para cá, o vapor está a 911 graus, e se eu construir uma bomba de líquido aqui agora, aí eu preciso fazer com que pare de descer o calor do vapor aqui em cima para cá, 850 watts, caramba, está carregando no máximo ainda, com duas portas fechadas, temperatura aqui, 279, 278 está baixando, está baixando, mas tem que estar abaixo de 275, para mandar para cá, construir isso aqui, é, daninho, bomba de líquido de aço, o cano vai trazer para cá, esse petróleo quente, que vai misturar com essa água, que vai fazer vapor aqui, e a gente pode trazer esse vapor para cá, para dentro depois também, não tem problema, ou então usar ele lá em cima no foguete, a gente já tem vapor aqui perto, normalmente, a parte mais chata é fabricar o vapor para o primeiro foguete, mas nesse esquema aqui, a gente já tem o vapor já no esquema, o problema é que o vapor está muito quente, a gente não consegue puxar com a bomba, o vapor é 283, a bomba vai quebrar o tempo inteiro, então a gente precisa diminuir a temperatura desse vapor, e a gente precisa diminuir as próximas portas, vai até fazer individual, mas como eu fiz com 3 de altura, aí eu não consigo passar o duplicante por baixo, se eu fizer a porta em pé, então aí zoa todo o esquema, baixou para 277, continua baixando, já já vai para 275, que é a hora de puxar a porcaria do líquido, saída de líquido, bom, já quase tirei, consegui tirar todo o gás ácido já de novo daqui, eles vão construir toda essa parte aqui de cima, e aqui a gente pode trabalhar com os foguetes do lado de cá, pior que está aqui, está essa porcaria aqui, mas eu estou pretendendo fazer, circularizar o mapa, com cabos de alta potência, mais ou menos assim, para eu ter energia em qualquer ponto que eu quiser, vamos pegar aqui, tem 320 toneladas de amálgama de ouro, e 514 minérios de ferro, vou pegar aqui assim, e rapaz, me enganou aqui, o apsalito me enganou, e do outro lado fazer a mesma coisa, e aí nos cantos, nos cantos não vai influenciar muito não, na decoração, essa é a minha ideia, em todas as bases, tem que o jogo carregar, e aí eu vou fazer estações de energia, e dos dois lados eu posso puxar transformador de qualquer ponto, para levar energia para qualquer lugar do mapa, o que é isso? Ah, é o das estruturas novas, eu só não sei o que é aquilo, que eu não manjo nada de coreano, coreano? É coreano isso, né? Parece coreano, não sei o que é, mas é um dos geyser novo, do mod, agora eu fiquei curiosaço, onde é o ponto mais próximo aqui, que eu consigo chegar lá, eu consigo passar por aqui, aqui eu consigo passar por aqui, aqui eu consigo passar, aqui, e aqui, até esquecido que eu tinha colocado esse mod, ok, mas agora eu estou bem curioso, só que vai ficar para o próximo episódio, baixou para 276, perfeito, também está certo, falta 9 ciclos para a próxima erupção, provavelmente, estou conseguindo gastar a quantidade de calor, tinha passado de 1000 graus, agora já está em 854, estou transferindo boa parte dessa temperatura para cá, já baixou o vapor de novo para 275 graus, estamos conseguindo manter agora de novo, o sistema está, o sistema está se regulando, aos pouquinhos o sistema está se regulando, já baixou para 275, a bomba aqui não quebra mais, muito bom, eles continuam escavando o mapa inteiro, o bicho está pegando, e lá embaixo eles continuam limpando o mapa inteiro, então está tudo certo, está tudo conforme o combinado, olha lá, já construíram até os cabos de alta potência aqui, essa água aqui está bem fria, olha aí, essa quantidade de água nessa temperatura aqui, a gente pinta o 7 ainda nesse jogo aqui, eles estão recolhendo lixo aqui embaixo, estão bem ocupados, caramba, quanta água acumulou aqui? estão trazendo gelo para cá, não é para trazer gelo para cá, liquidificável, nada, e nada, não é para trazer gelo, agora que já trouxe, e fazer o que, olha lá, está vendo, é gelo, quero ver aquela estrutura, antes de finalizar esse episódio, senão vocês vão ficar malucos comigo, vamos lá, construir ali, enquanto eles vão quebrando ali embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo, não, aqui em cima, eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar com, móveis, vai ser um flipper, e um DJ Bo, desse lado, e uma cafeteira na frente, para torrar pimenta coquinho, porque afinal de contas, eles estão aqui para, para torrar recurso, o João vai vir para essa base, de tamanho, enquanto aqui, tamanho, 18, então aqui eu vou abrir, e aqui eu vou abrir, então, do meu outro lado ali, é a mesma coisa, é exagero mesmo, é para ser exagerado, essa quantidade de oito duplicantes, não vai consumir tudo isso de recurso, não vai usar tudo ao mesmo tempo, começa já com a sala de recriação, depois aqui embaixo, um hospitalzinho, na sequência, sei lá, depois eu vejo, quero ver essa estrutura aqui, olha lá, é bom, todo mundo poder escavar a Bissalita, está vendo, por causa desse tipo de situação aqui, aqui, aumentar um pouco a velocidade, tem sete duplicantes doentes, pulmão de limo todos, o que não dá para entender muito, qual que é o conceito do jogo por trás disso, porque agora eles só saem de traje da base, tipo, não tem pulmão de limo dentro das bases, então, ficou meio nebuloso aí, como os duplicantes contraem germes, a gente sabe que tem uma chance, antes deles contrair, sem entrar em contato com germes, mas sete duplicantes, agora seis, sete duplicantes, eita, tá, uma rolinha aqui, tá, suportando bem, né, tem muita coisa para fazer ainda, nessa parte de baixo aqui, acumular recursos, quero saber o que é aquela estrutura lá, o cara deixou em coreano, mano, o nome do bagulho, vamos, 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 absalita é chato, viu, olha o negócio chato de escavar, vai, Barry, oh, não, aí, volta, vai ser que eles irem para o descanso, que diabo é isso aqui, mano, 7, ah, gelo, 7.3 kg de gelo, a menos 24, olha aí, que da hora, vamos analisar ela, prioridade 9, deixa aí soltar gelo, então, mano, perfeito, ó, lugarzinho ótimo para soltar gelo, temperatura aqui está mais ou menos alta, uma fumarola de gelo, ok, aceito, beleza, vamos ficar por aqui, é, a temperatura aqui quando tiver, acima de 400, mas eu não vou bater essa temperatura não, eu vou deixar assim por enquanto, eu preciso baixar a temperatura desse vapor aqui, ó, e eu preciso jogar esse petróleo para lá, está começando a acumular petróleo demais aqui, tomando dano lá, sobre aquecimento, ó, ninguém vai me reparar, né, ah, vai, a Sandra está inalcançável, o Wilton está inalcançável, ou seja, eles estão muito longe, bateu o petróleo na bomba, está no limite já aqui, ó, construir logo essa parte aqui, para tirar esse petróleo daqui, beleza, então a gente se vê no próximo episódio, valeu e, falou! É isso aí pessoal, se você curtiu, não esquece de deixar aquele like, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino, para ativar as notificações, e compartilhe nas suas redes sociais, aquele abraço, e até o próximo vídeo!